Olá, o Ministério da Saúde já registra mais de 168 mil casos confirmados de Covid-19 no país, mas o número pode chegar a ser até 15 vezes maior segundo um estudo da USP, Universidade de São Paulo. Eu converso sobre o tema com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Irã Gonçalves, do PP de Roraima. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, gravado especialmente em formato digital. Olá, deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Olá, Daniela, é um prazer estar novamente com vocês, agora nesse novo formato. Deputado Irã Gonçalves, bem-vindo. Daniela, obrigado pelo convite e é sempre uma honra estar aqui. Quero cumprimentar o nosso querido colega Jorge Sola, que é do PT, e eu sou do PP, mas somos grandes amigos e temos um trabalho muito dedicado à saúde pública do nosso país. E quero aqui aproveitar para mandar um grande abraço, em nome de todos os deputados, a esses nossos anjos de guarda, que são os nossos enfermeiros, cujo dia se comemora hoje. Que bom, é verdade, deputado, o papel fundamental que todos os profissionais de saúde têm tido de muita dedicação e correndo risco, ponem risco suas próprias vidas para manter o atendimento. Eu começo perguntando ao deputado Jorge Sola. A gente tem diferentes estatísticas aí de grupos de especialistas e universidades, até entidades internacionais como a OMS, em relação à subnotificação. E também temos, por outro lado, uma incredulidade por parte da população desses números. Deputado Jorge Sola, qual é o quadro que nós temos de subnotificação hoje? Bom, primeiro, como o deputado lembrou, mandar um abraço a todos os profissionais de enfermagem. E num momento tão difícil como esse, infelizmente, no Brasil, Daniela, já morreram pela pandemia do coronavírus, mais profissionais de enfermagem do que na Espanha e Itália juntos. Isso é uma tragédia em larga escala. E a dimensão disso não consegue ainda ser plenamente identificada nos números, você mesmo comentou, a subnotificação. Por quê? Porque a maioria dos casos, eles são assintomáticos ou têm sintomas muito leves, passam desapercebidos. E como nós não estamos fazendo testagem em larga escala, o Brasil é o país com menor proporção de testes por habitante. E isso impacta diretamente no número de casos identificados. Tem um estudo na Baixada Santista, na Universidade Federal de São Paulo, que identificou que, para cada caso confirmado, nós devemos ter de 10 a 12 pessoas contaminadas. Existem já outros estudos de outras universidades que apontam mais ou menos essa proporção. Então, são números inquietantes e que eles são corroborados por outros. A nossa letalidade é muito alta. Não é porque esteja matando mais no Brasil do que em outros países, é porque o denominador da letalidade é o número de casos diagnosticados. É muito mais fácil você confirmar o óbito do que o caso. Então, essa disparidade entre o número real de óbitos por Covid e o número real de casos faz com que a letalidade seja muito alta. Além disso, os dados das internações hospitalares pelo Sistema Único de Saúde por síndrome de angústia respiratória mostram um aumento gigantesco comparado ao mesmo período ano passado. Então, tudo isso confirma o que você levantou. A subnotificação é muito grande e precisamos, qual é a resposta? Precisamos aumentar em larga escala os testes realizados. Nós precisamos aumentar a capacidade do Sistema de Saúde de detectar precocemente inclusive acionando mais a atenção básica e com isso vamos nos aproximar um pouco mais do real número de contaminados pelo Covid em nosso país. Deputado Irã Gonçalves, queria ouvir o senhor sobre essa notificação e uma coisa que o deputado Jorge Sola levantou foi a maior facilidade em identificar os casos graves e óbitos, mas mesmo nesses casos o Brasil ainda está atrasado. É, particularmente nesse caso sim. Muitas pessoas que falecem com síndrome de respiratória aguda, elas têm a confirmação diagnóstica até depois de 30 dias em alguns estados. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Nós temos uma subnotificação grande, além do que a grande maioria dos casos de infecções por Covid-19 são assintomáticos. E essas pessoas que não têm sintoma nenhum, essas pessoas transmitem a doença. É por isso que é importante o isolamento, que eu digo que não é um isolamento social, é um isolamento voluntário. Cada um tem que ter muito cuidado consigo mesmo, com sua família, com seus amigos e com as pessoas que o cercam na sociedade. É por isso que eu tenho certeza que o Jorge, que também é um médico muito experiente, gestor da saúde, ele vai dizer a mesma coisa. Nós só vamos desafogar o nosso sistema de saúde, que absolutamente não está preparado para uma demanda tão grande de pessoas acometidas por essa doença na forma grave, só vamos conseguir fazê-lo se nós fizermos esse distanciamento, esse isolamento voluntário. Eu volto aqui a chamar a atenção. Esse é um programa muito assistido e nós estamos fazendo aqui educação em saúde, quando falamos sobre isso. Então, nós pedimos às pessoas que, apesar de termos, às vezes, informações desencontradas, que as pessoas façam o isolamento voluntário, que só assim elas salvam vidas. Nós temos uma subnotificação muito, muito grande. Olha só, no nosso estado de Roraima, nós temos mais de 100 militares da Operação Acolhida, que atua nos 13 abrigos que têm, em média, 900 a 1.000 venezuelanos. Temos 100 militares acometidos de Covid-19. E agora, me dizem assim na imprensa, 3 ou 4 venezuelanos foram testados positivamente. Olha, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós devemos ter muito mais venezuelanos em absoluta situação de vulnerabilidade que estão acometidos da doença e que, certamente, nessa semana e na outra semana, nós teremos vários casos graves no estado que não tem 40 leitos de UTI, deputado Sola. Isso é muito, muito grave. Deputado Sola, essa questão da subnotificação se repete também no seu estado? O deputado doutor Anirão Gonçalves citou o exemplo aí de Roraima, onde existe para ele uma clara subnotificação. Na Bahia, o senhor pode dizer o mesmo? Olha, não tenha dúvida disso. Apesar de, comparando os estados, a Bahia é um dos estados com a maior proporção de exames laboratoriais pelo Covid-19, você, nós estamos com, a última vez que eu vim ontem, estávamos no vigésimo lugar em ocorrência de casos. Então, você tem um descompasso existente na totalidade do território nacional. E o Irã colocou muito bem, nós não temos vacina, não teremos tão cedo, não temos tratamento específico, nós sabemos uma arma, que é reduzir o risco de contágio, o risco de contaminação, reduzir a circulação do vírus. Para isso, a única arma é o isolamento, é reduzir o contato entre as pessoas. Eu tenho usado números que a gente facilita as pessoas entenderem, Daniela. Aqui na Bahia, em Salvador, para ser mais preciso, além de toda a rede hospitalar que já existia, nós já entramos em operação com mais de 300 novos leitos de UTI. Se nós tivermos mil casos graves, Irã, em uma única semana, nós vamos estar numa situação extremamente grave. Com todo o investimento que foi feito, mil casos graves, críticos, precisando de terapia intensiva, será um caos. Essas pessoas não vão ser bem atingidas, não vão ter dificuldade de conseguir assistência, mas se tivermos os mil casos espalhados em 10 semanas, com a média de 100 casos por semana, o sistema de saúde terá a melhor condição de receber esses pacientes, acolher, e isso pode fazer a diferença. Além disso, você vai reduzir a capacidade de circulação do vírus. É muito importante isolamento, é muito importante aumentarmos os cuidados de higiene, é fundamental restringir a circulação do vírus. Essa é uma doença que todo mundo é susceptível, todo mundo pode ter a doença e transmitir rapidamente. infelizmente, a disponibilidade de exames, quem é que está conseguindo ter acesso? Irã deu um exemplo muito bom lá de Rorando. Quem está conseguindo ter acesso são profissionais de saúde, são profissionais de segurança, são os casos graves, casos internados. Então, a maioria das pessoas está passando, sem perceber muitas vezes, contaminada e contaminando. Isso é fundamental que a gente possa atuar de forma mais ampla possível e para minimizar o trabalho que vocês desenvolvem, é fundamental o trabalho no e-mail de comunicação para que a informação trabalhe para orientar as pessoas e a gente possa quebrar contra a informação que vem buscando interromper todo o trabalho de isolamento e redução da circulação do vírus. Deputado Irã Gonçalves, desses poucos testes que nós temos disponíveis, o Brasil está tendo acesso a testes confiáveis? Porque existe muito questionamento a diferentes tipos de testes. Que testes são confiáveis e a gente tem um número razoável, pelo menos para atender a essa demanda mais urgente que é dos profissionais de saúde e das pessoas em casos graves? Olha, eu quero aqui falar... Nós médicos temos tendência a falar uma linguagem assim como os advogados, que a maioria dos mortais não entende. Então, eu vou falar aqui muito claramente sobre testes. Nós temos... Inclusive, nós aprovamos aqui na Câmara, e agora foi aprovado no Senado, um projeto de lei 864, que, inclusive, o solo é um dos coautores aqui, porque nós temos um trabalho na comissão que é um trabalho que é dispersalizado. Quando se faz um projeto, um dos colegas tem uma ideia boa, se faz um projeto interessante, todos os outros apoiam, são coautores. E um fica de fora para ser o relator. Nesse caso da 864, os colegas foram coautores da comissão, a gente discute o que é mais importante no país para dar suporte jurídico ao Poder Executivo. Então, a 864, o solo foi um dos coautores, o Luizinho foi um dos autores, o nosso presidente e tal. E foi aprovado agora, o solo no Senado, e deve ir para a sanção presidencial, um projeto que dá 72 horas, negociado com a Anvisa, para que todos os insumos que têm alguma relação com o combate a essa pandemia, eles sejam liberados em 72 horas. Obviamente, tendo cuidado de a gente especificar que esses produtos, eles têm que ser aprovados previamente em alguma das grandes agências do mundo. Agência americana, agência europeia, japonesa e agência chinesa. Por quê? Porque tem muitos produtos que são mandados para os países subdesenvolvidos, como é o Brasil, e são produtos que são aprovados, por exemplo, pelo FDA americano para uso fora dos Estados Unidos. Então, todos esses testes, eles têm que ser aprovados para uso no país de origem, para serem usados aqui. Deputado, mas como é essa questão? O teste é aprovado apenas para uso no exterior? Então, isso pode não dar credibilidade para uso aqui, é isso? É. Como a gente vai ter 72 horas para a Anvisa liberar esses testes, não vai ter tempo de a gente testá-los no Brasil. Então, esses testes têm que ser previamente aprovados pelas grandes agências, as quatro grandes agências que existem no mundo, e eles têm que ser também aprovados para que sejam usados nos seus nacionais. quer dizer, se for aprovado pela agência europeia, tem que ser aprovado para uso na Europa. Se for aprovado na China, tem que ser aprovado também para uso dos chineses, porque só assim a gente tem segurança de aplicar esses testes aqui no Brasil. E, finalmente, o mais importante agora é a gente ter esses testes que são de testa para saber se uma pessoa que já foi acometida, principalmente os assintomáticos, ou aqueles assintomáticos leves. Por exemplo, nós temos quase 5 mil enfermeiros afastados do trabalho, como o Sola falou. Então, se nós tivermos testes para todo mundo, para a gente saber se esses profissionais que estão na frente desse campo de batalha, que eles já foram acometidos ou se já foram contaminados e já têm imunidade, já têm IgG alta, aí esses profissionais já voltam para a frente de batalha com muito mais segurança. Quer dizer, eu acho que essa é a coisa mais importante que nós temos a fazer agora. Além do que, o que a gente já falou aqui, que eu acho que nós já estamos indo para o final, o Sola vai falar também, mas é uma responsabilidade de cada cidadão brasileiro de que ele estabeleça o isolamento voluntário e as medidas de higiene e vamos usar máscara. Nós estamos aqui sem máscara, porque nós estamos longe de outras pessoas, mas logo, logo, quando nós sairmos aqui dessa nossa teleconferência, nós certamente ficaremos usando máscara o dia todo para proteger a nós mesmos e aos outros. Deputado Jorge Sola, falando aí um pouco desse controle de segurança e testagem em massa, dá para juntar as duas coisas? A saída é essa que o deputado Dr. Irã apontou? Não tenho dúvida, nós precisamos ampliar os investimentos dos laboratórios centrais, o Ministério da Saúde deveria ter sido feito isso há mais tempo, o Irã falou do trabalho da nossa comissão de acompanhamento, desde antes do Carnaval a gente vem cobrando uma ampliação de testes, é muito importante que isso aconteça. E aprovamos, inclusive, na Câmara o projeto de lei 1409, de autoria do deputado Zacarias Calil, também apoiado por todos nós parlamentares da comissão, que exige a testagem, pelo menos quinzenal de todos os profissionais de saúde. Isso é fundamental, a contaminação de profissionais é muito elevada e eles terminam sendo um vetor para contaminar os colegas e os pacientes. Na Espanha, mais de 20% dos pacientes afetados pelo Covid eram profissionais de saúde. Então, é importante que a gente amplie a capacidade diagnóstica, que profissionais de saúde, segurança pública, limpeza pública, aqueles que estão na linha de frente desses serviços essenciais, sejam periodicamente testados. Testados aí com a busca do vírus, que é o chamado teste PCR, que ele vai buscar identificar a presença do vírus e aí você sabe se a pessoa não só está com o vírus, como está contaminando. Então, é importante que a gente amplie essa capacidade. Espero que esse projeto de lei 1409 seja sancionado o mais breve possível e que a gente possa aumentar a importação de testes com esse outro projeto que o deputado se referiu. Facilita o recebimento, a liberação pela Anvisa e a gente pode aumentar a possibilidade de identificação. Sem isso, não tem como você colocar o monitoramento na devida forma. Cada caso identificado deveria, inclusive, a partir dele, fazermos investigação epidemiológica, identificarmos os contatos, proceder os exames dos contatos, aí você vai cercando e diminuindo a chance de transmissão. Então, essa é uma estratégia fundamental e nós precisamos ampliar de forma rápida e com larga escala a testagem contra o Covid em nosso país. Deputados, nosso tempo, infelizmente, terminou. O assunto é bastante amplo, a gente precisaria de muito mais tempo, mas eu queria que os senhores encerrassem com 30 segundinhos, dando suas considerações finais e até trazendo o deputado Irã Gonçalves, já falou, mas acho que é importante reforçar a explicação de por que a necessidade das pessoas evitarem o contato social nesse momento. Deputado Irã Gonçalves. Muito bem. Eu quero aqui finalizar antes agradecendo o convite e dizer que nós temos discutido muito a comissão, nós estamos muito próximos com o novo ministro da Saúde e ele tem uma característica que eu valorizo muito, que é ouvir, ouvir sugestões e ele tem tido um comportamento proativo de estar, ir aos estados onde há maiores problemas. Começou pelo Amazonas, foi no Rio, agora ele vai para o norte do país, para o Araíma, vai para o Amapá, vai para o Pará, depois vai para a Recife, depois vai para o Ceará. E eu espero que ele esteja sempre assim, comprometido e indo nos locais onde nós temos mais vulnerabilidade, porque aí ele forma uma convicção e dá sinalização para todo o país que realmente o Ministério da Saúde está preocupado com a saúde dos brasileiros. Muito obrigado pelo seu convite. Obrigada, deputado. Deputado Jorge Sola, 30 segundos para as suas considerações finais. Obrigado, Daniela. Eu quero primeiro colocar a nossa preocupação com a situação dos profissionais de saúde, a necessidade de reposição. Os Estados já estão enfrentando dificuldades e nós estamos com o projeto de lei 1780 para cobrar do governo federal que cumpra a lei 13.959 de 18 de dezembro do ano passado, que criou a obrigatoriedade da prova anual semestral de revalidação de diplomas dos profissionais médicos formados no exterior. Essa lei exigia, inclusive, também não só que a prova se desse no primeiro semestre até 30 de junho, como que o edital saísse pelo menos 60 dias antes. Então, está sendo descumprida, nós temos um contingente muito grande, milhares de brasileiros e estrangeiros formados em medicina que podem ajudar, que querem ajudar, que precisamos deles para reforçar, especialmente no norte e nordeste do país, onde temos uma menor quantitativa de profissionais médicos. E, além disso, reforçar a questão de isolamento, a gente não pode permitir, não pode compactuar com a posição que, infelizmente, o presidente da República tem tido, de tentar descaracterizar a grave crise sanitária que nós estamos vivendo, a maior em 100 anos, a maior grave pandemia que o mundo atravessa em 100 anos. Então, nós não podemos continuar compactuando, permitindo e aceitando que a gente faz um trabalho na área de saúde, vocês fazem, na comunicação e o presidente joga ao contrário, joga a favor do vírus. Fiquem em casa, se protejam, se cuidem, isso é a nossa mensagem. Grande abraço. E botem máscara, como o Miran está botando... Obrigada, deputado. Doutor Irã já está preparado, deputado e doutor Irã. Deputados, muito obrigada pela participação, obrigada a todos pela audiência. Eu conversei com os deputados Jorge Sola, do Partido dos Trabalhadores, da Bahia, e deputado Irã Gonçalves, do Partido Progressista, de Roraima. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto